Hum, aham, ah, hey, saí daqui Hoje eu vou sair daqui, hoje eu vou tentar me encontrar Hoje eu vou sair daqui, vou andar por aí E eu vou beber, e eu vou fumar E eu vou transar com minha mente E eu vou curtir a minha brisa sozinho Ouvindo o som dos passarinhos E eu vou falar comigo mesmo Eu vou tentar me entender Mesmo sabendo que eu sei quem eu sou Eu vou tentar mentir Só pra fugir de mim E viver essa prisão aqui O que eu posso fazer pra viver Eu só não quero ser fake Eu só não quero ser Eu só não quero ser